E aí galera do Farm, como é que vocês estão? Bom de manhã da conta? Tio Andrade aqui, domingão, agora são 8 e 16 da noite, editando mapa, mas Tio Andrade, cadê a série? Pois é galera, o Tio Andrade não trouxe a série, porque assim, eu não vou ficar ali fazendo um monte de coisa, por causa pra depois ter que fazer tudo de novo, então vamos esperar o Tio Fabinho, né, igual eu falei pra vocês, vamos dar o tempo aí pro rapaz, né, porque não é legal o que aconteceu, né, o que aconteceu aí, infelizmente, a voa dele, então vamos esperar um tempinho aí, pra gente ver como é que nós vamos fazer a nossa série aí, que rumo ela vai tomar, né, que rumo a série vai tomar, pra gente tá podendo, tá trazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? O que é que o Tio Andrade tá fazendo aqui? O Tio Andrade tá editando o mapa, que é o mapa que eu quero tá fazendo a minha próxima série, ué, Tio Andrade, você quer fazer outra série, outro mapa? Sim, quero fazer outra série em outro mapa, esse mapa aqui é o meu, entre aspas, o meu tipo Adon, né, com a lembração Pedro, e o Tio Wesley me deu uma novidade boa aí, eu já vou falar pra vocês, galera, segue pro canal aí, segue pro canal, vai ver coisa boa pra vocês, eu só tenho isso pra dizer, tá? Eu não tenho nem muito, assim, o que falar, só falo pra vocês, segue pro canal, que cês vão curtir, segue pro canal, o que vai vir pra vocês aí, eu acho que cês vão gostar, diz grama, tem uma raiva quando pega nessa merda, dessa seta, eu acho que cês vão gostar muito, do que está de expor vir pra vocês, deixa eu terminar a sensibilidade do meu, eu tava, sensibilidade bem alta, mais cedo, então, Então, é, vamos lá, então se eu fosse vocês, né, se eu fosse vocês, mas eu não sou, lógico, mas tipo assim, é, se inscrever no canal aí, cês vão gostar do que vai vir por aí, sério mesmo, se eu fosse vocês, se inscrevia, que tá vindo no mapa pra vocês já aí, porque vocês sabem, toda vez que o canal da gente aqui, chega numa, 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 uma quantidade, né, de inscritos redondos, tanto eu, tanto o Tio Christian, A gente sempre faz algum presente pra vocês, e eu sei que cês gostam muito desses presentes, então, esse presente aí, tá perto de acontecer pra vocês de novo, É, que o Tio André tá aí já chegando aí aos, quatro mil inscritos, né, mais ou menos, então, o Tio aí já vai tá conseguindo a, a, dando mais um presente pra vocês, lá ele dando um presente, cês não vem com jaguari assim não, tá, vão ver a distância aqui, e o, eu vou tá mostrando também aqui mais umas coisinhas, Do mapa, que vai ser a série, é, cara, vai ter muita coisa top, nessa série que eu vou tá fazendo aqui, é, tem tudo também, pro Tio Fabinho tá ajudando aqui, dá pra, é isso, tá o Fabinho, tem o Tio Marcos também, que vai tá ajudando eu aqui nessa série também, Marcos, pra quem não sabe, o Araguaia, o Araguaia, já já nós vamos tá vendo aí, sim, vai ser montado outro canal pra ele, vamos ver o que que vai fazer aí, né, Lembrando que o Tio também tá fazendo lives lá na Troca, né, cês sabem disso, né, não sei ainda falar se eu faço lives lá, que cês já sabem, Não, eu não vou ficar aqui, é, entre aspas, Enchendo o linguista falando, cês já sabem que eu tô fazendo lives lá, Então, é isso, Mas, né, mas esses vídeos assim, Não sei, é, porque é difícil, galera, cês tem que entender isso, a questão aí, de gravação, Então, a gente por detrás dessas gravações nossas aqui, Existe a família da gente, existe um ser humano também, E, lembre-se, toda vez que a gente vai apertar o play aqui, pra poder gravar, A gente meio que esquece de um monte de coisa, devido aos problemas, Então, se vocês tem um stream preferido aí, Eu sei que eu não sou a melhor pessoa pra Vim querer falar coisas legais, Bonitas, pra vocês, que tem muita gente aí que Exatamente não Curte muito a gente, não gosta muito do Do trabalho da gente, né, Não gosta de mim, mas tudo bem, Ninguém é obrigado a gostar do Tio Andrade, Ninguém é obrigado a A Gostar de mim, né, Eu sou eu mesmo, e É isso, não tô aqui pra Agradar todo mundo Cara, acho que eu não vou pôr straight, não, Eu vou pôr estranho aqui, eu não gostei disso aqui, É porque era assim, né, Eu vou pôr ela aqui, ó, Então, muitas vezes, a gente não vai agradar todo mundo, E isso, vai causar alguns problemas, né, Deixa eu ver se ficou voando aqui, Ficou, eu sabia que você ia ficar voando, Porque você é uma filha de uma égua, Brincadeira, galera, não é fim de nada, não, Mas, é, às vezes é assim, Não tem nada disso, não, Então, o Tio Andrade, Entre aspas, aí, Falando isso pra vocês, tá, Que muitas das vezes, a gente, É, pra ligar aí, o, 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 O play, Dá um pouquinho de trabalho pra gente, tá, Então, ó, ligamos a luz aqui, Né, Que é esta, Like, aqui, Vamos deixar aí o e-mail, Vamos deixar aqui, E agora, que vamos programar ela, Pra ela, O horário correto, Dela, Está ligando, Pronto, Já está programadinha, Já está arrumadinha, Pronto, Tá aí a luz, É, Mais ou menos, Aqui já estamos com a nova loja, Aqui também, Muito bonita, Muito bem produzida, Temos rodoviária, Agora nova, Campo de futebol, Eu estou arrumando outras coisas, Aqui também, Eu estou achando que eu vou, Dar uma mexida, Não sei como é que está aqui, Eu tenho que olhar, Que o Wesley pôs aqui, Eu acho que aqui, Que é o ponto de venda que pôs, Né, Aqui também é outro, Eu não sei se é, Né, Coloquei uma loja nova, Coloquei a outra aqui, Estou esperando a mensagem, Do tio Wesley também, Pra ver, Centro logístico, Já arrumei, Tudo da, E as luzes, Deixa eu ver, Tá tudo arrumadinho, Tá tudo arrumado também, Aqui dentro, Eu acho que eu já arrumei tudo, E eu acho que agora, É nós atravessar, Pro lado de lado, Pode vir arrumar, Essas luzes aqui, Essas luzes aqui, Até no entanto, É, Deixa eu ver aqui, Essas luzes, Tá, Ela é toda uma só, Então essa aqui, Todas elas, Meu Deus, Aí você me zangou agora, Cara, Me zangou feio, Que essa aqui, Tudo é ela só, Mas não tem problema, Se ela toda, É uma só, Se você vir aqui, E fazer um teste, Pra você ver, Se ela é uma, Ah, Ela é uma, Ela é iluminação noturna, Então você deixa ela, Clica em invisibilidade, Vem aqui, E coloca o número 6, Pronto, Ela vai aparecer, Só a noite, Só a noite, Que ela vai aparecer, Tá, E agora, Vamos dar uma olhada, Nessas outras, Lâmpadas aqui, Então, Agora eu tô falando, Pra vocês aí, Tá, Deixa eu tentar, Aqui é tudo uma só, Tá, Mas puxa essas luzes, Pra cá, Que que é esse, Bagulho aqui, Cadê ela aqui, Deixa eu ver aqui, Ah, Ele tá aqui, Bom, Deixa ele aí então, Some ele aí não, Tá, Aqui tá tudo arrumado, Já vou deixar, Depois agora, Eu vou fazer a iluminação, Aqui, Totalmente da usina, Nova iluminação, Que eu vou trazer pra ela, Né, Tem muita coisa pra fazer, Aqui eu já abri o portão, Pra poder pegar o álcool, Aliás, Eu tenho até que abrir, Esse portão direito aqui, Porque ele não está, Totalmente aberto, Ele é muito chato, Pra abrir, Essa bagaça aqui, Ó, 90, Deixa eu ver, Esse outro aqui, Tá, O que é, Zero ponto, Alguma coisa, Peraí, Aqui, Eu vou, Ih, Ele tá pra dentro, Ali, Né, Zero, Um, Deixa eu ver, Essa bagaça aqui, Aqui, Seria melhor, 22, Deixa eu ver, Zero, Zero fica legal, Só que, Mas, Por, Pra cá, Não, Ele fica fora, Então, Nós levanta ele, Ele vai ficar ali, Pra baixo, Pra ficar mais, Um pouco, Realzinho, Né, Tá, Reluando ali, Porra não, Aí, Agora, Deu boa, Deu boa, Deu boa, Ó, E esse aqui, Esse aqui, Ele vai subir, Também agora, Ó, Um brinco, Amado, Que ela não subia, Pra mim, Pra cá, É, Fazer mapa, É uma, É uma, Terapia, Cara, Isso aqui, É muito bom, Fazer mapa, Na moral, Às vezes, Vem cho saco, Às vezes, Vem cho saco, Mas, Deu boa, Mano, É legal, É até legal, Vim, Tio, Demorado, Também, Não vai demorar, Muito, Zoando a cabeça, Deu vocês, Né, Com nada, Tio Andrade, E o talismã, Rapaziada, O talismã, Vai vim, Tava conversando, Com o Wesley, Hoje, Sobre o talismã, É, O do Mud Hub, Também, Já tá quase pronto, Semana, Eu vou fazer um vídeo, Nele, Lá, Mostrando pra vocês, Sobre mapas, Não, Tá, Tio Andrade, Vai trazer certinho, Pra vocês, E eu já vou consertar, Essas luminárias, Aqui, Porque, Tio Andrade, Vai mudar elas, Tio Andrade, Vai mudar elas, Todinho, Isso aqui, Entre aspas, Não vai existir, Mais no mapa, Eu vou pôr, Umas aqui, Que vocês vão entender, Depois, Vocês vão gostar, Do que eu vou fazer, Eu vou colocar, As próprias do jogo, Vai ficar bom, Vai ficar bom, Rapaz, Vocês podem ter certeza, Vai na fé, Vai ficar bom, Então, Tio Andrade, Vai ficar por aqui, Tá, Muito obrigado a todo mundo, Fiquem todos com Deus, Até a próxima, E fui,